Quando fazemos uma postagem na guia comunidade, queremos, é claro, que as pessoas interajam e que façam algum comentário ou mesmo participem de uma enquete. Por isso, aparece para as pessoas que te seguem durante a sua passagem lá pelo YouTube. Então, enquanto elas estão navegando, a sua enquete acaba aparecendo para ela ou mesmo a sua postagem. No entanto, existem pessoas que trabalham com diversas redes sociais e em determinado momento elas querem divulgar isso em outro local. E isso é possível, você consegue mandar o link direto dessa postagem que você fez dessa guia comunidade. E eu vou mostrar para você como você pode fazer isso. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de inscrever aqui no canal. Essa dúvida parece boba, já que às vezes você manda para alguém o link do canal e fala que está lá na guia comunidade. Mas eu vi em outros locais as pessoas querendo mandar o link direto. Então, por que não mostrar como que faz? Então, vocês podem ver que eu estou no meu canal e aqui do lado direito, na quarta opção, temos a guia comunidade. Esse local é feito para você interagir com seus inscritos. E aqui eu coloquei algumas postagens. Se eu quero compartilhar nessa opção de comunidade para alguém, pedindo para ela fazer algum tipo de votação, ou mesmo ver determinado post, eu poderia mandar o link da comunidade. Mas teriam outros itens aqui. E talvez não seja isso que a pessoa queira. E você consegue mandar diretamente esse link dessa postagem para a pessoa. Então, como fazer isso? Se tiver alguma imagem, fica fácil, porque você consegue clicar em cima e a postagem agora aparece completamente nesse local. Essa página, esse endereço que aparece na parte superior é dessa postagem. No entanto, algumas pessoas querem mandar alguma enquete e convidar essas pessoas para virem conhecerem, para que essas pessoas que geralmente já são inscritos e participam de outras redes sociais, possam vir conhecer o trabalho ou mesmo que participe de algum tipo de votação. Para conseguir atingir esse objetivo de mandar, por exemplo, uma enquete. Essa opção do recurso, uma enquete que eu fiz há muito tempo, mas ao clicar eu não consigo mandar para ninguém. Clicando na opção de compartilhar, eu vou compartilhar no YouTube e marcar alguma pessoa. Ou mesmo clicando nesses três pontinhos, eu não encontro nada. E se eu quero compartilhar exatamente essa enquete, como que eu acho esse link? Primeiro, eu preciso vir na opção gerenciador de vídeos. Clicando nessa opção do canal, ao cair nessa tela, eu tenho algumas opções na parte superior, que é vídeos, ao vivo, postagens, histórias. E eu vou escolher a opção postagens. Agora, independente que seja uma enquete ou alguma coisa desse tipo, eu posso compartilhar o link para alguém. Então basta eu clicar na enquete que eu quero, ou alguma postagem que tem vídeo e que eu precise da interação de alguns inscritos para poder ter uma média, ou que eu precise da interação de alguns inscritos para ter um parecer melhor sobre aquela postagem. Então, ao clicar na enquete ou na postagem que eu quero, pode ser tanto aqui onde aparece postagem, ou mesmo em detalhes, vai aparecer a enquete que foi feita e a votação e do lado direito aparece um link. Quando eu clico nesse local, já abre um espaço onde que aparece a minha postagem. Dessa maneira, esse link que aparece na parte superior, você vai mandar as pessoas diretamente para essa postagem que você fez, independente que seja enquete ou que seja uma postagem com uma foto, uma imagem ou mesmo algum vídeo. Então você consegue enviar a pessoa diretamente para esse local para interagir com essa postagem do qual você realizou. Ao pegar o link e compartilhar, vai aparecer desse jeito para a pessoa e ela vai poder participar da sua postagem normalmente. Lembrando que, para participar da sua postagem, ela precisa estar logada. Então ela tem que fazer o login com o YouTube. Eu vi inclusive numa guia anônima para mostrar exatamente como ficaria para essa pessoa. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma dica bem interessante. Algumas pessoas, às vezes, eu vejo falando que compartilharam conteúdo na guia comunidade, mas elas não enviam o link direto. Então, dessa maneira, acaba facilitando para ela conseguir realmente o resultado do qual ela espera. Então, valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!